O sol, vê se enriquece a minha melanina, só você me faz sorrir, e quando você vem... Olha na perna, flexou no corpinho. Tranquilo, oh, tranquilo, que assim seja, amém, o seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica, ficou, quem foi, vai, vai. E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai. E quem foi, vai, 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 quem foi. O sol, vê se não esquece a minha melanina, preciso de você aqui. O sol, vê se enriquece a minha melanina, só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo, oh, tranquilo, que assim seja, amém, o seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. Trocou a perna. E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica, ficou, quem foi, vai, vai. E toda vez que você sai, toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai. O sol, vê se a minha alma, me mantém a minha calma, não esquece que eu existo e me faz ficar tranquilo. O sol, vê se a minha alma, vem, aquece a minha alma, e mantém a minha calma, não esquece que eu existo e me faz ficar tranquilo. Já fizeram uma outra perna, não? Então, lá, trocou a perna. E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica, ficou, quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica, ficou, quem foi, vai, vai. Primeiro e o outro pé. Trocou o pé. Trocou o pé. Trocou o pé. Dá uma chacoalhada no corpo. Ok. Agora, todos... Tá, agora, quem que pode colocar uma música pra nós? Quem que pode e quer colocar uma música pra nós? Quem? Alguém? Ninguém? Prof, eu até consigo, mas aí eu teria que ligar meu play pra colocar a música. Tá, então, fala. De repente, eu coloco aqui, então. Escreve aqui no chat. Escreve qual parte que eu coloco aqui. Ah, mas... Bom, vamos fazer assim, ó. Como a gente não combinou... E por que tem que ser várias músicas, né? Senão eu vou ter que ficar parando o tempo inteiro. Então, como a gente não combinou hoje, eu vou continuar com as que eu tenho aqui. Que a gente já usou em outros momentos e tal. E daí, na próxima aula, vocês podem organizar pra colocar quem quiser. Ok? Quem que pode ficar responsável pela próxima aula pra colocar a música? Ok? Ninguém? Eu posso, eu posso, eu posso. Tá, eu posso, eu posso. Então, o prof, ele sabe escolher a música. Quem? O Yuri. O Yuri? Ó, então. O Yuri também pode escolher umas pra nós. Daí só teria que ver como que vocês poderiam colocar, né? Então, Gabi, tem que selecionar algumas, tá? Mas então tá, vamos deixar esse negócio de música de lado hoje. Cada um pega a sua raquete, a sua bolinha pra gente dar uma treinada. Hoje vai ser só... Pera aí. Só isso aqui. Tem gente com panela? Isso aí, vamos lá. O quê? Pode continuar. O que foi o que é próximo, professora? Pessoal, eu não tô vendo o André, o Yuri, a Ana. Não precisa deixar o áudio ligado, gente. Aqui, ó. Pode desligar o áudio. Não, só pode ligar A gente tá ouvindo Toc, toc, toc Legal, tu tá com a frigideira, né? É, agora eu cortei minha bolinha Pessoal A maioria tá com o braço direito Não sei se tem alguém canhoto Agora a gente vai jogar Com a outra mão Troca a mão E senta com a outra mão Vamos lá Todo mundo treinando com a outra mão Mas você viu o cair aí? O microfone não desmuta no negócio, cara Tô te ouvindo aqui Tá muito travado Não tem problema, depois se eu distrave Ok, volta pra mão direita novamente Um pouquinho de cara Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar Aparecido com o pé Experimenta com a outra mão de chuva E conhecer a energia do céu A energia traz a água sagrada Ok, troca a mão novamente Volta lá pra esquerda Ó, o Kian adaptou com a frigideira É isso aí, Kian O importante é participar É isso aí, Kian Legal Uma treinadinha Daquele jeito Que vira a raquete De um lado e do outro De um lado e do outro Ó Vamos lá Muito bom Tá legal, hein, gente Agora troca o braço Vai ser difícil Mas vamos tentar Ô, prof, por que odeia a gente? Oi? Por que você odeia a gente? Odeio não Quero ver vocês se mexendo Saudável Adoro por isso Eu odeio a minha mãe Porque eu vou estragar Não Não odeio ninguém Vamos lá, gente Ok Pode parar um pouquinho O da parede Nós vamos deixar pra próxima aula Daí vocês Daí vocês colocam Vocês colocam direcionado Em direção a uma parede Pra gente fazer na parede Na próxima semana Hoje a gente vai fazer esses Ok? Tem gente empolgada treinando Que coisa boa Tá É Vamos lá Ó, a Grazi tá aí Que bom, Grazi Vamos participar da aula com a gente Quem é os outros dois? É o Andrei? Oi, Andrei, que bom te ver. Isso aí, vamos... Quem que disse que fez uma raquete de papelão? Foi o Dudu, prof. O Eduardo fez a... Deixa eu ver, Eduardo. Legal, ele usou o papelão da caixa de sapato. Nossa, daí tu colou duas pra ficar resistente, Edu? Muito legal, muito legal. É isso aí, criatividade. Ok, agora vocês podem parar um pouquinho, sentar um pouquinho, pode tomar uma aguinha, descansar um pouquinho. Viu como eu sou boazinha? Quem quiser continuar treinando, pode continuar, tá? Nós vamos fazer agora aquele nosso desafio, aquela nossa disputa entre vocês. Como eu tô vendo que tá bom a conexão, eu acho que dá pra ser em três, três contra três. Então, podemos começar com o Kian. O Kian desafia alguém e esse alguém desafia outro. Vai, Kian. Desafiar alguém? Aham. Vem, Henrique, pode vir, pode vir, Henrique, pode vir. Quem? O Henrique, o Henrique. Tá. É. E o Henrique desafia quem? Blon, né? Blon? Ok. Então, vai ser vocês três. Só, não é de virar raquete, tá? Só quicando. Só assim. Tá? Então, vai ficar só o vídeo desses três ligados. Se os outros quiserem ficar treinando, tudo bem. Tá? Quem quiser ficar prestando atenção, beleza. Quem quiser ficar treinando, tudo bem. Ok? Professora, sou eu? Fiquei travão na hora. Oi? Sou eu ou não? É, o Kian é o Henrique e o Blon. O Blon é você. O Blon, eu tenho vantagem. Eu tô com uma frigideira. Sim, mas é cada um com o seu material. Vamos lá, vamos tentar. Você consegue. Vamos lá, então. Já! A energia dança, água sagrada. Boa, mas foi muito bem, Kian. Kian, caiu. Tem dias que a gente acorda com o pernudo escuro. Tem dias que a gente acorda com o pernudo escuro. Então, quando a gente acorda e acende a luz pra ver. Percebo que já tem o tudo, só falta você. Eita! Eita! Buscar a aula toda. O Céu azul, o vento lá sobra bruxo. E a corcareia se confunde com o seu corpo azul. A corcareia se confunde com o seu corpo azul. O que é isso? O que é isso? O que é isso? ainda estão concentrados, mesmo com todo mundo falando. Eu queria ficar perto do microfone, a música. Sim, eu acho que sim. Eu duvido que a minha depois vai fazer um mortal. Fala um de cada vez, gente, pode falar, mas um de cada vez. Vamos ficar ligados. Oi? Eu duvido que quem ganhar vai ter que fazer um, vai ter que jogar a bolinha para as costas, depois pegar com a raquete e jogar para frente de novo. Ah, não força, Bernardo. O que que a Evelyn queria falar? Minha mãe consegue ouvir a música lá de baixo. É mesmo? E vocês não me falaram nada que estava tão alto assim? Porque eu coloco o baixinho aqui, mas deve ser isso, porque está bem em cima do computador, então deve pegar bem no áudio. Eles não param, não? Pois é. Mas a gente pode colocar, se vocês quiserem escolher algumas músicas e colocar, a gente pode colocar mais baixinho daí, se for o caso. Mas alguém está treinando aí no seu espaço? Meu Deus! Não acaba nunca. Eu acho que vamos dar um empate para esses dois, né? Empate técnico. Ah, o Kian, super gostei de você ter adaptado com uma frigideira e com o que tinha, tá? Ah, isso aí. E o Du também? Para mim já é suficiente, tá? Ô, prof, o Du também, né? Ele fez com papelão. Sim, eu estou falando dos três agora no momento, mas o Edu também. O Edu fez a sua própria raquete, muito bom. Ó, vou esperar mais um minutinho, senão os dois vai dar empate para esses dois. Ah, de frigideira é impossível, ficou um barulho infernal. Não, não, nós, todo mundo escutando o barulho aqui, né, Kian? É, então. É isso aí. Mas foi bem legal, foi bem bom. Para a próxima aula, nós vamos continuar com outros desafios com raquete e bola. Então, se vocês conseguirem outra, daí também pode ser. Tá, Kian? Ô, prof, a Sofia falou ali no chat deles trocarem a raquete de mão, a mais difícil para eles aí, quem perder, vai e pede. Ô, prof, a gente vai fazer um de embaixadinha, né? É, pode ser. Depois, mais para frente, a gente pode fazer, sim. Não, a gente não pode. Sexta que vem, porque eu não consigo levantar a bola do chão. Mais para frente, a gente pode pensar sobre isso. Eu também já pensei, só porque o problema é que nem todo mundo tem bola. Eu não consigo fazer duas seguidas. Mas a gente treina, né, galera? Pronto. Tá, olha só. Só que eu sei, eu consigo. A ideia da Sofia... A ideia da Sofia foi legal. Só porque, como é a primeira etapa, eu ainda não vou fazer esse tipo de coisa. Daí, de repente, mais para frente, a gente faz. Então, vou considerar empate para vocês dois, tá? Ah! Caiu ou não, né? Quase. Não, ele pegou. Ele que é uma lenda. Ele pegou. Então, tá. Henrique, blow, empate, tá? Ah, Helena? Vai de riqueiro. Ah, e por que eu, professora? Por que? Todo mundo vai? Prof, não sinto minha mão, prof. Ah, eu quero desafiar. Nem eu. Ô, minha mão não tá muito... Ô, sem mensagens, professora. Nem tá chegando mais. Tá parou um sem aqui. Eu não consigo ver mais mensagens. Meu Deus, tá parado. Pois é, pois é. Tão tudo fazendo... Tão tudo fazendo torcida para ti. Helena, quem que você desafia? A Ana. Ana, quem você desafia? Já é provável, né? Vou desafiar a Époli. Pronto, viu? Eu pregunto o futuro. Ô, prof, eu vou tirar o fone aí. Eu vou ficar sem microfone, tá? Eu não vou... Tá bom. Tudo bem. Só liga o vídeo. O Blom foi... Ah, minha lema. Foi muito bem, hein, Blom e... Henrique. Foi a melhor batalha de raquetes que eu já vi na vida. Então tá. Helena, Ana e Evelyn. Vamos lá. Atenção. Já. A da Evelyn é de pingue... Já deu, Helena? Eu não consigo jogar a minha raquete gigante. Tá, tudo bem. Pode ir. Tá ótimo. A tua é de badminton, a tua raquete? É a única vez que eu tenho. Tá. A Evelyn foi a vencedora desta etapa. Caraca, eu pensei que ia ser ao menos entre a Ana e a Evelyn. E a Helena, mas não. Ok, continuamos. Que isso, desmerecendo, Bernardo. Não, nunca... Ah, Bernardo, você. Vai, Bernardo, escolhe, hein. Bernardo é... Por que eu, Branco? Ah, gente, porque eu tô seguindo aqui quem eu vejo. Todo mundo vai perguntar por que eu, porque vocês fazem parte da aula, da sala. Eu vou escolher o... O Dudu já foi? Não. Ah, então o Dudu. Então o Dudu. Bernardo, Dudu e... Dudu, você desafia quem? O Daniel. Bernardo, Eduardo e Daniel. Atenção. Tá faltando o Daniel. Ele saiu da chamada. O Dani tá ligando e... Tá ali, tá ali. Tá ali. Atenção. Começou. Que silêncio legal. Todo mundo quietinho. Ô, Nô, chegou atrasado, hein. Mas que bom que você veio. Ô, Pró, você tava procurando a minha mãe. Ah, meu filho. Ah, tá. Desliga teu áudio, Nô. Eita, tá durando esse, hein? Eita, tá durando esse, hein? Eu acho que a outra é de frescobol, né? A do Bernardo caiu. Muito bem, Bernardo. Era de tênis de praia, Pró. Ah, tá. Legal. Se botar bug no lugar do Dani, gente. Eita, tá durando. Tá durando, ó. Vamos esperar mais um pouco, senão vai os dois também. Para a próxima etapa. Tem torcida e tudo, galera. Nossa. 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 Vou contar aqui mais um minutinho. Porra, profissão, mais um minutinho. Foi, sei lá, cinco. Não foi nem cinco minutos. O nosso foi, sei lá, dez minutos e cinco minutos. Porra. Por isso que depois vocês vão também entre vocês. É, eu vou ter que marcar um tempo máximo, né? Para todo mundo igual. Eu imaginei que vocês eram tão fera. Ok, vamos lá. Edu e Dani foram para a etapa seguinte. Muito bem. Mas o Bernardo também, a sua participação foi muito boa, tá bom? Daniel e Eduardo. Ok. João? João? João Gabriel? Você não tem vídeo? Gente, oi, né? Eu? Não? Então, você... Eu só consigo estar avaliando e estar fazendo com quem eu consigo visualizar. Quem não consigo visualizar, tem que fazer o vídeo e enviar. Tá bom? Edu, vamos ver quem aqui... Pode ser tu, Pedro, que já está com o vídeo ligado. O Pedro Santana. Quem você desafia? Quem não foi ainda? Eu vou desafiar o Noam. Noam? Eu peço. Noam e quem... Noam, quem você desafia? O Yuri já foi? Quem? O Yuri. O Yuri não. Pedro, Noam e Yuri. Vamos lá. Yuri? Só está faltando o Yuri. Ele disse que está sem raquete. Nossa, Yuri. Então, tá. Ou será que tem? Daí tem que enviar em outro momento o vídeo, tá? Então, Noam, escolhe outra pessoa, por favor. Noam. 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 O João Pedro. João Pedro. Então, João Pedro, Pedro Santana e Noam. João Pedro? Preparado? Tá ali. Atenção. Já. 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 João Pedro caiu. Continua, Noam e Pedro. A Sofia é com o nome da Patrícia? Não, a Patrícia é a Fabiola, é eu. Ah, tá. E a Sofia com o nome de quem? Não tem aqui. Sofia, só. Mas então ela saiu, né? Eu estou aqui. Ah, tá ali. Perdi, 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 perdi. Noam parou, Pedro avança. Então, agora pode ser você, Sofia? Você pode desafiar alguém? É, não sei quem desafiar. É, pode ser a Patrícia, não. É que daí se fica o nome aqui, a gente vai pelo nome, né? Mas, pessoal, quem não for... É, a Grazi. E quem que tá... Quem que é o da Patrícia? Que eu esqueci? A Patrícia falou, a Grazi não tem câmera. Oi? A Grazi não tem câmera e a Patrícia é a Fabiola. Isso. Isso. Tá. A Grazi não tem câmera e então a Patrícia... Ah, meu Deus. Fabiola. Pode ser a Fabiola? Pode ser a Sofia? Só que eu vou ter que pegar a minha privilégia. Tu não treinou junto com a gente, Sofia? Não. Oi? A Sofia não treinasse, não fizesse o início da aula? Não, porque meu quarto é pequeno e eu não sei ver que tava bolinha. Tá, então tu providencia isso, Sofia, e depois volta pra gente continuar, tá? Então, quem que tá faltando, pessoal? O Noel já foi, a Grazi não tem vídeo, o Pedro Santana já foi. Quem que é no lugar aqui do Márcio? Ó, esses que já foram, é os que eu consigo seguir, tá? Eu vou, inclusive, fazer a chamada por aqui, tá? Então, Sofia, voltou? Quem que tá nesse do Márcio, gente? Quem é o Márcio, por favor, se identifique? Não é ninguém? Então, ligou e saiu, né? É o Davi. É o Davi? Davi, cadê você? Então, pra mim não é... Tá preparado, Davi? É que eu tô com uma bolinha de papel e com um livro aqui, que eu não tenho raquete não. É, vai ser com o que tiver, né, Davi? É. Podia ter feito uma raquete, podia ter feito uma bolinha. Mas, então, vamos lá. Então, vai ser você... Eu não sei se eu vou conseguir fazer, porque a minha cama fica exatamente, literalmente, bem atrás. Não vai dar pra aparecer. Davi, você decide, tá? Você vai participar ou então depois você envia um vídeo? Eu acho mais fácil, depois eu enviar um vídeo, porque o meu quarto também é pequeno aqui. Ok, Davi. Ok, Davi. Sofia, conseguiu se organizar? Mas o quarto pequeno não é... Desculpa, tá, gente? Esse é o que menos precisa de espaço, né? Então, a Fabiola vai pra segunda etapa com os outros, tá? Então, pessoal, quem tá participando da aula... Porque ela não vai ter ninguém com o Bernardo, que caiu o ano. Ela não passa direto. Que é a música do seu sabia. Pode ser, então vamos fazer assim, ó. Vamos fazer a Sofia. E tem esse... Quem gostaria de tentar com a Sofia? O Noam, o Pedro... Eu vou, eu vou. Não, o Pedro... O Pedro passou, né? O Pedro passou, eu botei aqui errado. Os dois? O Kian, olha só, o Kian, a Helena, a Ana, o Noam e o João Pedro podem fazer agora um desafio pra ver se quem consegue ir pra próxima etapa, junto com a Fabiola. Então, Fabiola, se prepara aí. Sofia, quando tiver pronta, me avisa. Então, Fabiola, o Kian vai participar, Kian? Vou, vou, vou. Helena, vai? Helena, você vai participar? Não tá na... Não, professora, Helena não vai. Ana? 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 Gente, estão saindo da sala, é isso? Não? Noam? 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 Então, Kian e Fabiola, vamos lá? Fabiola, liga o seu vídeo. Atenção, Kian tá preparado? Ah, o João Pedro. João Pedro pode participar também, João Pedro. Vamos fazer uma repescagem vocês três. Muito bom, João. Atenção. Já. Começou? O que que houve, Kian? A Fabiola caiu. E o João vai para a segunda etapa. Eu acho que travou do Kian, né? Alguém tá vendo o Kian? Pra mim ele tá travado. João, muito bem, João. Você foi para a segunda etapa, tá? Legal. Ô, professor. Oi. Meu mit travou. Taddeus, pariu. Tá te vendo ali, Kian? É, eu tô bugado. Não tô entendendo. Tá, tudo bem. Tudo bem, mas tu quer tentar mais alguém pra ir pra segunda etapa? Eu já ia, né? Agora com o João e com a Fabiola. Daí o meu mito bugou e daí fechou. Tá, tá tudo bem. Então, vamos lá. Agora, o João Pedro vai desafiar... Quem ficou pra segunda etapa? Vou falar aqui. O Henrique, o Blom, Evelyn, não. Eduardo, Daniel, Pedro, João Pedro. É isso? É isso, né? Então, agora o João Pedro vai desafiar mais duas dessas pessoas, João Pedro. O Pedro, o Daniel, o Eduardo, a Evelyn. A profe, a Sofia digitou no chat. Oi? A Sofia digitou no chat. A Sofia digitou no chat. Ela falou pro... Eu vim pra mim pintar e pegar as coisas. O profe, como assim o João passou? O João Pedro ganhou da... No que tu não participou? Ah, não tenho ideia. Da Fabiola? Você quer desafiar mais alguém pra tentar ir pra segunda etapa, Kiar? Se você... Não, não fazia. Porque eu ia jogar aqui, sabe? Se você quiser, você pode desafiar a Helena, a Ana, o Bernardo, O Bernardo, o Noã ou a Fabiola? Pode ser o Bernardo, sei lá. É a Sofia. A Sofia tá na área? Já conseguiu se organizar, Sofia? Sofia, pode me responder? Oi. Conseguiu? Aham, só que eu sou muito ruim nisso de ficar bolinha. Tá. O professor, eu acho que pra ser justo, como o Kiar travou, ele deveria tirar um... Que nem o Yuri tá falando de X1 com o João Pedro, como ele travou. Sim, mas daí... Pra ir pro segunda etapa, o João Pedro fez com a... Então... Mas é que o Kiar tinha travado, né, Dê? Eu acho que ele deveria ter uma segunda chance. Sim, mas daí ele vai ter uma segunda chance. Ele vai tentar... Ele vai fazer agora... O Kiar vai fazer agora com a Sofia. E quem que não tinha... João Pedro, espera um pouquinho, tá? Sofia, Kiar... E quem mais? Mais alguém pra tentar ir pra segunda etapa? Então vai a Sofia e o Kiar. Vamos lá. Vai ser de frigideira pra frigideira? É, Sofia? Vamos lá, então. O teu é uma frigideira? Ah, tá bom. Ó, vai ser agora... Gente, olha, isso é importante, hein? De frigideira pra frigideira. Vamos lá. Atenção... Já! A da Sofia já caiu. Então, o Kian passa. Passou pro... O Kian passou pra segunda fase. Agora, João Pedro desafia duas pessoas. Pode ser o Pedro, Daniel, Eduardo, a Evelyn, o Blom, o Henrique e o Kian. Quem? João Pedro? Ele desafiou a Evelyn. Tá. Então vamos fazer assim, ó, porque tem oito. Ô, prof, eu não vou poder, porque eu já devolvi a raquete pra Duda. Ô, prof, a aula já acabou, já deu onze e seis. Mas não é onze e dez? Não, é onze e seis. É onze e cinco que a aula acaba. Ah, então tá. Então... Tá pronto. Oi? Tá, mas vamos continuar, tá legal? É. Na próxima aula, continua. É, então a gente vai fazer assim, ó. Quem não conseguiu a raquete conseguir pra próxima aula, melhor. Vou ver com a minha mãe se ela traz uma raquete mesmo, uma frigideira. Isso. E vocês tentem, aqui, ó, vai ser o próximo, pra próxima aula, a gente vai tentar uma repescagem desses que não passaram e se chegar, e se tiver mais alguém, a gente tenta uma repescagem e depois a gente vai pra segunda fase, esses que já foram, tá? Então todos têm que estar preparados, ok? E daí depois a gente pode fazer em mais pessoas pra ser um pouco mais rápido. Ok, pessoal? Então pra próxima aula a gente continua com as raquetes, certo? Certo? Certo, Pruna. Acho que só tá eu e você aqui, ó. Não, tá, não tá, Helena. Mas não se manifestam? Então tá, pessoal. É isso. Tchau, Pruna. Tchau, gente. Tchau, 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 tchau. Tchau, até a próxima. Tchau.